Como a Marielle tinha até mencionado, né, com relação à diferença de mangá e anime, eu cheguei a fazer uma comum sequência de mídias japonesas, no caso, né. O anime não entra como literatura japonesa, então não entra tanto assim no tema em si. Eu conheço muito mais anime do que mangá, tipo, eu li muito mais, assisti muito mais anime do que li mangá, mas muitos dos animes que eu assisti foram baseados em mangá. Só que também tem bastante mangás que foram baseados em light novels. E light novels seria o formato de livro, que geralmente é só multidescrita mesmo e algumas ilustrações no meio, feito pelo próprio autor ou que ele fez por encomenda. Aí o mangá, que é a história em quadrinhos de fato, que a Marielle tinha mencionado, e o anime seria a série animada. Também tem filme, né, no caso, tipo, o Akira. O Akira, se não me engano, ele começou como mangá e depois virou o filme, né. E o exemplo que eu usei é o No Game No Life, porque o próximo slide eu vou mencionar o autor, né. Quando eu descobri esse autor em si, a única obra que eu conheço que ele realmente fez tudo foi o No Game No Life mesmo. Mas o que eu achei muito interessante do autor, né, o Yu Kamiya, é que na verdade ele é brasileiro. Eu achei isso muito legal. Ele é um brasileiro, apesar de ter morado boa parte da vida no Japão, né. O nome dele é Thiago, né, e o Kamiya é só um pseudônimo. E aí antes de fazer o No Game No Life, ele era ilustrador, né, e ele foi ilustrador de outras light novels. Então ele fazia lá por encomenda e era assim que ele ganhava o pão dele, né. Aí com isso aí que ele conseguiu também contato com editoras, essas coisas assim, pra conseguir publicar o No Game No Life. Ah, sobre o No Game No Life em si, ele é uma história, ele não fala tanto do cotidiano japonês, que foi mencionado aqui. Ele é bem mais fantasia, em que são dois irmãos que são bem isolados da sociedade, né, eles só ficam jogando no quarto deles e tal. E aí eles vão pro mundo em que tudo se resolve com o jogo. Tudo se resolve, sei lá, com uma partida de pôquer, com uma partida de xadrez, com alguma coisa relacionada a jogo. E é bem legal, tipo, o anime em si só tem uma temporada, tem como assistir no Crunchyroll, que é uma plataforma estilo Netflix. Se não me engano, dá pra assistir ele de graça, com propaganda no Crunchyroll, então não precisa assinar. E também tem o filme dele em outra plataforma, chamada High Dive, o filme do No Game No Life. Ah, o livro eu sei que também tem no Brasil, tem disponível, se alguém quiser ler. Eu não cheguei a ler e tal, mas tem, eu acho que é a editora New Pop, que tá publicando. Então, é interessante e tal. Enfim, o No Game No Life eu achei que foi um bom exemplo pra falar sobre esse ciclo que tem mesmo, né. Tipo, a pessoa cria um livro, aí às vezes vira mangá, ou vai do livro e vai direto pro anime também, também acontece. E tal. Ah, mas a minha recomendação de leitura mesmo é Bakuman. Ele tem 20 volumes, eu comprei, acho que foi em 2013, foi quando ele terminou de ser publicado aqui no Brasil. É publicado pela JBC. Também tem anime, no caso, foi baseado no mangá. E ele é sobre dois adolescentes que eles querem fazer mangá. Aí tem todo o processo de como que eles conseguem fazer o mangá, tanto na parte, tipo, realmente, dos rascunhos, meio que do storyboard deles, assim, né. Etapa por etapa, até a parte realmente editorial, por que que não vai aceitar, putz, nossa, a CD era tão boa aqui, por que que não aceitaram pra ser publicado, essas coisas assim, né. E aí eles também, eles mencionam na própria história, né, a própria premissa dele é justamente que um desses adolescentes, ele é apaixonado por uma garota e essa garota quer ser dubladora. Aí eles fazem uma promessa em que o cara vai fazer um mangá bem famoso a ponto de ter um anime. E aí ela, é pra que ela pudesse dublar a protagonista daquele anime. Então, é tipo, a própria premissa em si, é tipo, mostra justamente esse ciclo aí de, né, da literatura pra virar a série animada. Aí os autores, eles são os mesmos autores do Death Note. Inclusive, dentro da história do Bakuman, eu não vou dar spoiler de nada, nem de Death Note, nem de nada, mas na história do Bakuman, eles explicam o porquê do final do Death Note. O que tem muito, foi que não, ficou meio insatisfeito com o final do Death Note, e eles meio que explicam o porquê numa questão meio editorial, meio que tipo, subliminar até. Eles não falam diretamente que era o Death Note ali, mas dava pra entender e falar, tá, então foi isso que aconteceu. E essa que é a minha recomendação de leitura, é muito bom, e que nem eu mencionei, são 20 volumes e tal, então é bastante leitura aí.